Ó, é hora das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Eu tenho uma lembrança. Quando eu era... Eu tinha ali, ó... Em torno de uns seis pra sete anos. Minha mãe já não era mais casada com meu pai. Minha mãe casa com Donizete, que era um cara que tinha um sítio no interior. E tinha muito contato com boi, com vaca, com galinha, com... Eu amava isso. E minha mãe gostava muito de dançar. E ela, às vezes, me deixava na casa de um dos parentes desse Donizete. Só que essa vez que ela me deixou nessa casa, ela passou um pouco. Porque ela me deixou uma semana lá. Ela dançou muito tempo, né? Ela dançou muito tempo. E aí eu comecei a sentir saudade dela, né? Eu adorava estar lá, adorava. Adorava os filhos dela, adorava brincar. Tinha uma coisa que eu fazia, que eu amava fazer. Eu pegava um filetinho daquela brincadeira que você manda o cara morder. E aí você faz assim, e aí fica todo aquele resto daquela palha na boca. Eu brincava muito disso. O que é isso? É um filetinho. Tipo, ele parece uma folha... Tem muito na grama, né? E aí você arranca, ele tem tipo como se fosse um germe, um trigo. Sei, sei. E aí eu falava, morde aí, morde aí. Aí mordei, eu... Aí ficava todo aquele... Machucado? Não, eu não machucava, não. Não, não, ficava palha. Ficava só aquela palha na boca, aquela bolinha, aquele negocinho. Parece um triguinho. Aí tinha uma estradinha. E aí eu sempre ia pra essa estradinha, nesses cinco dias, esperando minha mãe passar ali, né? Você ficava esperando assim? Mora meu padrasto. Passou de carro. Num pau, assim. Era a estrada de chão, né? Passou num pau, eu saí correndo atrás dele. Falei, Donizete... Gente, parece um sonho isso. Por favor, cara, me leva embora. Me leva embora, eu quero ficar com minha mãe, cara. Tô cansado de ficar aqui. Me leva embora. Não, é óbvio, vamos pegar as suas coisas e vamos pra casa. E Maurício, ele conta, né? Eu conto essas histórias pra minha mãe. Tem um jeito de contar isso. Eu conto essa história pra minha mãe hoje, ela fica um pouco chateada. Mas eu gosto de contar essa história, porque tem uma poesia nesse lugar, sabe? Acho que a hora que eu criar um roteiro, alguma coisa assim, eu devo colocar essa cena, sabe? É fulimoso isso aí. Liga pro Sérgio Machado. Ele faz isso um filme lindo. Eu tenho uma memória que é muito bonita, assim. A minha primeira memória, quando eu penso, do quintal da minha avó. A minha avó Maria, minha avó teve nove filhos. E antes dela morrer, a gente fez a contagem dos netos. Ela tinha 45 netos e 45 bisnetos. Caramba! E era uma casa muito cheia, com muita gente. Eu lembro que quando ela fez 80 anos, não coube todo mundo dentro de casa. E era uma casa bem grande, a gente teve que ficar na calçada, na rua, porque era de São José do Rio Preto. Pra fazer uma festa. E a minha primeira memória é no quintal dela, com meus primos, correndo. Eu passando por uma porta, eu vendo minha avó, meus irmãos, meus primos. Não, você conhecia os seus primos? Era uma maratona. Mas 45 pessoas correndo e cruzam. Amor, de neto, bisneto, 90 anos. Não se amava mais ninguém. É muito comum de eu estar na rua, alguém falar assim, Oi, Orlando, eu sou seu primo. Sei. Eu mesmo sou. A gente não... Eu sou sua prima. Lolo. Na mesma paleta. Na mesma paleta. Estamos conectados. Primeira lembrança. Quando você falou em lembrança, eu falei, meu Deus do céu, eu sou péssima de quando dizer assim, última data da menstruação, eu nunca lembro. Uma coisa rápida, assim, sabe? Você tem que ligar pro Sérgio. Tem que ligar pro Sérgio, e o Sérgio me ajuda. Mas uma lembrança que me veio na cabeça, enquanto o Maurício estava contando, era eu indo pra minha primeira escolinha, e eu ia dançando pra escola. Eu tinha dois aninhos, assim. E tinha. Primeira dançando. Gostei. Era isso. Boa. Aqui. Eu nunca mais gostaria. Nossa, isso aí. Fala, Orlando. O que você pensou de safadeza? Tu foi pra sacanagem, que pareceu. A pessoa vai, não tem jeito. É natural. É? Você foi pra causa de sacanagem. Eu nunca fiz uma suruba. Nunca fez, né? Não, mas gostaria. Não, mas gostaria. Mas gostaria. Eu acho que ia ficar um pouco confusa, porque eu comia disléxica. Então, provavelmente, todo mundo ia comigo mesmo, não ia comer ninguém. Entendeu? Eu ia ficar meio perdida. Teria que ter um anjo bom ali que me organizasse. Agora é você ali em cima. Vai aqui por baixo. Coque, coque, coque. Eu ia ter que dar uma organizada. Um diretor de suruba ali, né? Um flanelinha de suruba. Um flanelinha de suruba, vai pra direita, pula, 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 pula. Um iate, um veleiro. Isso aí. E rodaria lugares interessantes do Brasil. Ah, tá. Interessante. Falou que broxou solto? Não. Ele precisava do iate. Aí jogou pra fora. Gostei. Não, eu já broxei também. Fica tranquilo. Tudo certo, gente. Tô aqui pensando. Só vem com putaria, não dá pra ser isso. Fala com putaria! Ah, não sei. Eu nunca fui pro carnaval de Olímpia. Não. Me dá putaria. Não, tudo bem, mas a gente quer... O rapaz já se expôs, a moça também. Eu me expus, não. Tá, tá bom, é verdade. É sacanagem. Eu me arrombei. Vocês se expuseram. Eu não. Um livro. Um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves. Esse livro mudou a minha vida, sim. A gente tem uma ideia, quando a gente pensa no período da escravatura no Brasil, nesse período que foi trágico, essa tragédia, né? Que a mão de obra africana era só mão de obra braçal. E esse livro, ele traz essa ideia de que muitos africanos vinham pra cá pra cumprir um trabalho intelectual. Olha! Matemáticos, professores. E fora isso, o livro, ele tem essa reconstrução da história do Brasil a partir da perspectiva de uma pessoa que foi sequestrada em África e vem pro Brasil. E assim, é um livro enorme que, no primeiro momento, você se assusta e fala assim, eu nunca vou ler. Mas quando você começa a ler, você... Você mergulha. Eu lembro que, faltando 50 páginas pra acabar, eu falei, não, não posso terminar. Porque eu vou ficar sem... Eu sei como é. Eu lembrei um tempo pra terminar e um dia eu criei coragem e disse, não, preciso terminar porque é isso. Esse livro tinha que ser obrigatório em escola. É, obrigatório. É maravilhoso. E o mais chocante, quando você olha pro Brasil hoje, você fala assim, não mudou nada. Ai, meu pai. Não mudou nada, as relações continuam as mesmas, o cenário é o mesmo. A diferença é que a gente usa um blazer hoje. Sabe, mudou só a roupagem, mas é a mesma coisa. Um defeito de cor. Um defeito de cor. Maravilhoso. Um defeito de cor. Eu tenho uma coisa legal, quando eu comecei a pensar em estudar teatro, minha prima sempre foi minha referência de tudo, assim. Eu morava no interior de Santa Catarina e eu não tinha acesso às coisas, né? Então, eu chegava falando inglês, chegava falando espanhol, eu falava, cara, eu posso ser isso também, né? Então, ela era a minha referência. E aí, ela começou a namorar um garoto e ele era muito inteligente, cara. Ele lia muito, ele tocava muito violão, ele sabia todas as músicas, ele dedilhava tudo, ele era muito foda. E ele sempre propunha pra nós da casa, tios e primos, sempre ele fazia umas esquetes, assim, de espetáculos e tal. E aí, em determinado momento, ele começou a me colocar ali pra fazer a iluminação, pra criar o cenário e tal. E eu comecei a me sentir feliz fazendo aquilo. Eu falei, caralho, que interessante isso, muito interessante. E aí, ele veio e me deu Hamlet na mão e falou, leia Hamlet. Hamlet, não sei. E aí, li Hamlet e fiquei completamente encantado. Eu falei, caralho, velho, é isso. Eu vou ser ator. Até então, eu não sabia. Através de Hamlet. Através de Hamlet. Eu já li vários livros muito interessantes, mas que mudaram a minha cabeça, mas um pelo qual eu sou apaixonado, que eu diria que é o Paris da minha vida, porque Paris é a minha cidade, que eu amo. Cem anos de solidão. Uau. Cem anos de solidão, pra mim, é como patinar, sabe? É. Você começa a ler aquela história, aquelas... No fundo. Tudo. E a forma como ele escreve, ele meio... Um beijo pra Gabriel Garcia Marques, deve estar vendo a gente agora lá. Gabriel, te amo. Comecei a jogar... Ele vai escrevendo, ele vai... A coisa vai rolando, assim, de uma forma tão suave. Ele quase... Ele tem uma falta de respeito boa pelo leitor, tipo, se vira, pra entender. Ele é quântico, sabe? É, é ótimo. Muito bom. Pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? A que jaz uma grande gostosa. Mas que seja feita a vontade de Deus, se ele quiser... Não, tem uma história legal. Eu, há uns três anos atrás, aluguei um apartamento na Praia do Flamengo, 88. Edifício Seabra, que é um prédio antigo que tem ali, bem na Praia do Flamengo, um preto, assim, todo medieval. Eu queria fazer um lugar onde receber pessoas, amigos, artistas de outros lugares, pra expor as obras. Ah, legal. Dentro desse lugar, tá bom. Um cafezinho, fica ali, recebe as pessoas. Eu tava numa pira de ficar pintando coisas, pintando coisas, pintando coisas. E aí, conheci Sabrina, que hoje é minha mulher, tenho um filho com ela, Valentim. E aí, Sabrina foi lá, a gente se conheceu, ela foi lá, e na entrada do prédio, tem uma escritura em latim, assim, linda. A entrada é toda medieval, assim, é incrível esse prédio, esse apartamento, é um negócio surreal, assim. E aí, ela falou, Maurício, eu preciso traduzir, eu preciso entender o que tá escrito nesse negócio. E aí, ela começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Um certo dia, ela conseguiu e trouxe o negócio, que é, a serenidade concerne ao tempo. E aí, eu falei, olha, que frase legal. A serenidade. Eu vou guardar. A serenidade concerne ao tempo. E aí, eu falei, cara, essa frase eu vou ter que usar quando o Porchat me chamar pra ir lá contar a história do Porchat. E aí, foi muito engraçado, porque essa mesma história que eu contei da Manoel, e quando eu contei a Sabine, ela falou, cara, você tem que contar essa história no Porchat. Essa história é muito boa, você tem que contar uma boa, já. Então, eu usaria essa frase. E eu usaria de volta pra casa. Bonito. Eu amei nosso programa, minha gente. Vocês que vão embora pra casa agora que acabou. Vocês acreditam nisso? Agora, ó, coincidiu tudo. Coincidiu demais, hein? Partiu o churuba. É, partiu o churuba. Bora, Sérgio. Partiu o Barra do Piraíba, vambora? Partiu. Tô com o pessoal aí, condição trem, um ônibus, quatro condução. Seis horinhas, a gente tá lá. E 50 centavos, você chega em São Cristóvão. Eu. Tá resolvido, chega bem. É isso. Se quiser, eu tenho contato pra gente ir ouvindo na rádio, um cantor maravilhoso. Boa. Lançou um CD agora, que Cláudia Leite comprou os direitos e vai lançar. A gente pode falar com ele, você vai ver. É muito gostoso. E ele deve estar muito bem, né? Porque não tem... Financeiramente, tá... Mas a saúde não tá tão bem, né? Não, não tem coceira na xereca. Ah! 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 Ah!